Música Meu filho é parte de mim. Para o Francisco não é apenas uma frase feita dessas para reforçar o amor de pais para filhos. Gessy Leide, a filha dele, guarda realmente um pedaço do pai há quase 10 anos. Filho já é parte, né? Mas eu falo agora, tem um pedaço de mim. E sempre falo para ela, olha, eu te emprestei meu rio, cuida desse, não quero de volta, né? Brincando, né? Mas é algo assim muito fantástico, né? A jovem passou por um transplante e recebeu um rim do próprio pai, compatível com ela, justamente por terem o mesmo sangue. Eu não tinha nenhuma dúvida, nunca tive, os médicos foram muito práticos na explicação, na questão dos riscos. A questão das vantagens, que superam muitos riscos, né? Então nós decidimos imediatamente fazer o transplante. O problema nos rins nasceu com a menina em Conceição do Araguaia, no Pará. Uma cidade agradável na beira do rio, onde a família morava. Era o ano de 1982. Quando ela nasceu, com uns quatro dias, recebi alta, né? Fiz o cesariano, recebi alta do hospital e fui para casa. Logo ao chegar em casa, eu já achei a temperatura dela muito... Achei que o corpo dela estava quente. Fiquei ali observando, mais ou menos uns três dias, ela estava com febre. Aí daí, então, eu voltei no médico e ela estava com febre. Ele medicou ela, fui para casa e esse processo repetiu algumas vezes. A família procurou socorro para a recém-nascida em Brasília e depois Goiânia. Aqui, os médicos descobriram que ela tinha um rim atrofiado, que não funcionava. O cesariano tinha que fazer uma cirurgia para retirar esse rim mal formado, que estava causando a retenção urinária e, consequentemente, a infecção e a febre constante. O problema é que o bebê não tinha idade nem estrutura para a cirurgia e retirar o rim. Foi preciso esperar. Mas tinha que aguardar um ano, né, para fazer a cirurgia, que era bebezinha de poucos dias. Só que não foi possível. Com dez meses, teve que fazer a cirurgia de qualquer maneira. Depois da cirurgia, a Gersileide passou quase 30 anos com apenas um rim e muito bem de saúde. Até que, por volta de 2011, alguma coisa começou a dar errado ainda lá em Conceição do Araguaia, no Pará. Eu sentia muita fraqueza e mesmo me alimentando bem, eu ia ao médico, fazia exames e o médico passava algum remédio para anemia, mas eu continuava sentindo fraqueza, muita sonolência e, com o tempo, eu comecei a aparecer muita mancha no corpo, tinha uma mancha roxa no corpo, né. E, por fim, que foi o que me levou realmente a internar, eu comecei a sentir uma dor na perna. Ninguém da família, nem a própria Gersileide, desconfiou, na época, que pudesse ser um problema com o rim. Todos os médicos sempre falaram para a gente que uma pessoa vive normalmente com o rim só. Então, a gente, em nenhum momento, levou que era essa questão do rim mesmo. Mas era o rim. O único rim da jovem, a essa altura, com 29 anos, tinha parado de funcionar. O meu primeiro pensamento foi negação, porque eu pensava assim, não, se lá no passado não está resolvido, né, a gente tem esse sentimento. E a primeira, alguma coisa está errada, o exame está errado, né. O primeiro pensamento, pelo menos o meu, foi esse, né. Eu falava, até comentei, acho que com a minha mãe, na época, eu falei com o meu pai, não, acho que esse exame está errado, tem que repetir. Então, naquele momento ali, a gente vê uma possibilidade muito séria de, quem não sabe, fica com certeza o que vai acontecer. Gersy Leide foi parar na temível e dolorosa hemodiálise, o processo em que uma máquina substitui o trabalho dos rins em sessões demoradas, três vezes por semana. Eu tive muita dificuldade em relação às limitações, principalmente de tempo, limitações de você poder sair na hora que você quiser, de você poder viajar na hora que você quiser, de você poder, por exemplo, visitar meus parentes no Pará. Eu tinha essa limitação porque eu não pedia. E isso, eu acho que era a parte mais difícil, não em si, o tratamento. Aquela imagem é a imagem estarrecedora. A gente vê a filha da gente naquela mesa, naquela cadeira ali, e o sangue, né, parece que o sangue está saindo, né. É muito ruim a imagem, né. Quando o transplante apareceu como solução, o pai surgiu automaticamente como doador. Não tinha nenhuma dúvida, nunca tive. Os médicos foram muito práticos na explicação, na questão dos riscos, na questão das vantagens que superam muito o risco, né. Então, nós decidimos imediatamente fazer o transplante. Lá no fundo, a gente tem aquele medo, o receio de, principalmente da cirurgia. Porque eu estava doente, ele não, ele era uma pessoa saudável. Então, ele estava se submetendo à cirurgia. Toda cirurgia tem seus riscos, né, nós sabemos. E aí, no fundo, a gente tem aquele receio de pensar que a pessoa está se submetendo à situação e se der alguma coisa errada, né. Porque eu já estava doente, ele não, né. O transplante deu certo. Gessy Leide estava de volta à vida de uma jovem solteira com menos de 30 anos. Eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida normal. Eu consigo trabalhar, eu vou para a academia, eu caminho, eu viajo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, especialmente agora. Eu vejo a importância que a gente tem, né, do tempo e da nossa saúde, dessa limitação que eu tinha. Casou, né? Casei. Realizei um sonho, né, porque eu tinha, assim, esse sonho de casar. E quando você se vê numa situação dessa, você começa a duvidar de tantas coisas no seu futuro. Será que eu vou poder me casar? Será que eu vou poder trabalhar? Será que eu vou poder continuar a ter uma vida normal? E, graças a Deus, hoje a resposta, né, que é uma resposta de amor, é que hoje eu posso. O transplante conectou definitivamente a família. Os pais deixaram Conceição do Araguaia para viver em Goiânia, no mesmo condomínio da filha. É um amor, assim, que não tem, não tem medido, não tem forma de medir, tem jeito de expressar o amor. É um amor muito verdadeiro, muito profundo. E os dois são, são muito próximos um do outro, sempre foram, mas a gente vê hoje que é tudo que ele puder fazer por ela, ele faz, assim como ela faz por ele. Francisco e Gersi Leide, ligados por sangue desde a concepção, unidos pelo amor filial, estão há quase uma década com os laços de pai e filha ainda mais atados. Eu sempre brinco que, quando eu faço aniversário ou fazer algum postagem, que eu nasci duas vezes, né, que eu tenho a oportunidade de ter duas vidas. E ele me deu a vida duas vezes, porque ele me deu a vida quando eu nasci e ele me deu a vida quando eu tinha 29, 30 anos, um gesto de amor, né, e hoje eu posso, eu estou aqui contando essa história para vocês. Obrigado.